Qual que é o Pix? É o 2399 E com o vestido? Fica quanto? Com o vestido eu consigo fazer um desconto pra você De 850 ele fica daí 849 Aí ó, é disso que eu falo Quem não chora não consegue, valeu Beca, muito obrigado pela oportunidade de sair com seu homem, viu? Ele é incrível Eu sei, eu sei Tá sentadão ali, calma posturar Cara, o cara fica... Vixe, parece Sérgio Reis O cara fica sentado Esperando ela parar de trampar, meu irmão Esse cara é o cara, velho E se você tentar conversar com ele, ele nem responde, tá? Que roupa é essa, cara? É, vamos ali, continuar conversando A minha roupa é essa, Conan? A minha roupa? Não tá legal? Tá legal?